É muito fácil fazer dinheiro na internet quando você tem as ferramentas certas e a estratégia para colocar isso em prática e é exatamente isso que eu quero te mostrar durante esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar alguns sites que são estratégicos para ganhar dinheiro em casa pela internet com o seu próprio negócio digital e são sites que quase ninguém te mostra, mas eu vou revelar aqui durante o vídeo quais são e como utilizar eles para ganhar o máximo possível 100% online. Então seria muito fácil eu vir aqui fazer um vídeo mostrando sites que eu já ganhei dinheiro para vocês, mas eu quis ir além disso e te mostrar não só os que eu já consegui, mas também a estratégia por trás disso e como eu consegui. Não seria errado eu falar que existem sites como a Shopee, Amazon, AliExpress e muitos outros para ganhar dinheiro pela internet, mas eu sei e você sabe que esses sites funcionam. O fato é como fazer isso e é exatamente esse passo a passo, o caminho para conseguir chegar lá que eu vou te mostrar até o final do vídeo. Então é importante que você assista todo o conteúdo para não ficar nenhuma dúvida. E esse daqui é um dos únicos vídeos na internet que você vai encontrar mostrando de fato os bastidores e como que você realmente coloca em prática para ganhar dinheiro com esses sites famosos que as pessoas normalmente mostram aqui. E é claro, no final do vídeo eu vou dar uma dica extra como sempre e te mostrar também quais são os sites que eu já consegui sacar. E eu acho que só por isso eu já mereço o seu like aqui no vídeo e a sua inscrição no canal, porque esse canal aqui vai te ensinar a criar o seu negócio digital e viver 100% do seu trabalho na internet. E antes de ir para o conteúdo em si, eu quero deixar um recado aqui para você, que é, lá no meu WhatsApp nós temos um mini curso gratuito com uma sequência de três aulas exclusivas para você. Eu respondo todos vocês no WhatsApp, o link está aqui na descrição, e eu só vou pedir um pouquinho de paciência porque vocês são muitos e eu sou uma só. Então, corre lá e me manda um oi que você vai entrar na fila de espera e assim que chegar a sua vez você vai ser respondido. Me manda um oi por lá e volta aqui no vídeo para continuar acompanhando o conteúdo enquanto eu não te respondo por lá. E lá eu vou te disponibilizar esse mini treinamento que vai te ajudar a começar o seu negócio digital de uma vez por todas. O primeiro site é o vidi.q. Nesse site você consegue encontrar as melhores palavras-chave do seu nicho para conseguir ali ranquear bem qualquer conteúdo no YouTube. E automaticamente esse conteúdo pode ser convertido em vendas. Então, você utiliza essa ferramenta que tem uma versão gratuita e inclusive eu utilizo essa versão gratuita até hoje, depois de mais de 160 mil inscritos, eu nunca paguei a versão paga, porque a versão gratuita já atende muito bem e você consegue fazer isso de forma orgânica. Então, você vai criar conteúdos e posicionar eles no YouTube de forma estratégica para que as pessoas encontrem o seu vídeo e esse vídeo seja convertido em vendas em alguns links de afiliado ou até mesmo da sua própria loja que você vai deixar na descrição. E o YouTube é a melhor plataforma para fazer dinheiro na internet. Primeiro, porque os vídeos podem ser monetizados. Então, você já vai ganhar com o Google AdSense. Mas não só isso. O YouTube é a nova televisão. Antigamente, se você quisesse fazer um anúncio em algum canal famoso, você precisaria gastar milhões para os seus produtos aparecerem ali para as pessoas. Mas com o YouTube, qualquer pessoa pode produzir conteúdo e converter esse conteúdo em vendas. E o legal do público do YouTube é que eles querem comprar aquela solução ou aquele produto que você está oferecendo. Então, é por isso que é muito importante que você se posicione no YouTube. E aí, você pode fazer isso tanto aparecendo como sem aparecer. E é por isso que eu vou te mostrar o próximo site, que também vai te ajudar muito caso você não queira aparecer. O próximo site se chama Mix Kit. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar desse site. Inclusive, os meus alunos do meu treinamento completo já ouviram falar e já estão usando e tendo resultados. Então, se você quer se tornar um dos meus alunos, eu também vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição para você me chamar por lá e eu te explicar um pouco melhor como funciona o meu treinamento completo. Porém, eu resolvi abrir essa ferramenta aqui para vocês também, porque quase ninguém te fala sobre ela, mas é um site que vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. Porque lá tem disponível alguns vídeos que você pode utilizar sem direitos autorais. Não só vídeos, como também áudios. Então, você pode criar vários conteúdos para nichos diferentes, divulgando o seu trabalho tanto no YouTube como em qualquer outra rede social, se posicionando de forma estratégica na internet. Assim, você atrai cada vez mais pessoas interessadas em comprar de você. E você consegue fazer isso sem aparecer e sem investir nada, porque esse site, tudo lá é gratuito. O próximo site é um dos que eu mais utilizei para ganhar dinheiro nos últimos anos e me fez faturar muito. Esse site se chama Builderall. Lá dentro, você consegue programar automações, tanto de e-mail como também para as redes sociais, como, por exemplo, o Instagram. Então, às vezes, você posta um vídeo que viraliza no Instagram lá no Reels, que, inclusive, é uma ferramenta muito bacana para quem está começando e não tem nenhum seguidor. Porque o Reels pode se espalhar para um número muito grande de pessoas e fazer com que você converta em muitas vendas rapidamente. É só você ter estratégia e constância nas postagens. E dentro disso, você pode criar um funil, onde você vai pedir nesse Reels para as pessoas comentarem e receber ali, né, os seus links de afiliados. Interrompendo o meu próprio vídeo para te falar sobre a Heroes Park, que é uma plataforma onde qualquer conhecimento que você tenha pode se transformar em um negócio digital. Além de ter as páginas personalizadas e profissionais gratuitamente para você usar, você também conta com e-mail, marketing e a possibilidade de criar vários produtos. Tanto mentorias com o Hero Meet, como cursos online, e-books e até documentos, você pode vender utilizando a Heroes Park. Inclusive, foi a plataforma que me ajudou a sacar mais de 13 mil reais nos últimos meses, como você pode ver aqui no meu print. Então, se você tiver interesse em começar na Heroes, eu vou deixar o link aqui na descrição para você começar o seu negócio digital gratuitamente ainda hoje. Muitas pessoas têm feito isso com livros, por exemplo. E aí, vai dar muito trabalho você enviar um por um, cada pessoa, o link. Então, você pode utilizar o Builderal para colocar uma automação e ele vai responder cada pessoa individualmente com o link. E assim, você consegue converter em muitas vendas, enquanto a ferramenta trabalha por você. Porém, o Builderal, diferente das outras ferramentas, não é uma ferramenta gratuita. Então, se você quiser uma opção para fazer exatamente isso e gratuito, existe o Manichat, que também é possível você fazer essa automatização. Após mil pessoas tendo comentado ali no seu vídeo, você vai precisar comprar o plano pago. Mas vale muito a pena, porque isso faz você ganhar muito dinheiro e converte em vendas verdadeiramente. E agora, eu vou te mostrar quais são os sites que eu já consegui sacar algum dinheiro utilizando essas estratégias que eu te passei aqui durante o vídeo. Shopping, Amazon e Influx são sites que eu já usei e consegui sacar fazendo exatamente esse passo a passo que eu te mostrei aqui. Criando vídeos e postando nas redes sociais com funis de venda. Então, você pode utilizar todas essas estratégias de forma combinada para ter muito resultado sem sair de casa. E aqui, eu quero deixar uma dica extra para você que ficou até o final do vídeo, que é o aplicativo do Cuponomia. Por lá, através das suas compras online, você consegue receber cashback e também ter acesso a vários cupons de desconto. É muito bacana, porque a partir de 20 reais acumulados na conta do Cuponomia, você saca para a sua própria conta corrente. Fazendo renda extra com coisas que você já ia comprar. Então, eu vou deixar o link do Cuponomia aqui na descrição para você. E lá tem um presente. Você ganha 5 reais para começar. Esse site e tudo o que foi mencionado durante o vídeo vai estar aqui na descrição para você. Inclusive, eu tenho outros vídeos que você pode se interessar para te ajudar a começar o seu negócio digital. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela para você agora. E eu te espero aqui toda semana, segunda, quarta e sexta. E até o próximo vídeo.